Já perdem, já perdem, tá? Dudu, Dudu, já aprendeu, tá? Dudu, Dudu, chaveirinho mandando DJ Dengue Tá ligado os moleque esse camemo Tô mandando uma nova, tá ligado? Com os moleque é pro chutar nem ver Só é só lançamento, tá ligado? E mandando as novas no improvisado Mandando na rima temporada, tá ligado? Desce, parceiro Eu aprendi que muitos em Deus não é muito Eu entendi que um pouco com Deus é tudo Os tem a dação, real e valorizei Limitação, afinal todos somos iguais Mesmo sangue, mesmo amor, falta de amor Quem é que não sofre? Mesma ambição, se vê livrando dessa hipnose Eu não vim pesar, muito menos te aconselhar Mas trutaminar, parar pra pensar Que quantos menores estão morrendo assim por um monte de mola Sem tumultuar, deles nós somos a trilha sonora Espelho quebrado não dá o reflexo para seguir Eu juntei os meus cacos, meu papo reto, eu mando assim DJ Dengue Se eu tiver, cê tem, se tu tiver, eu tenho Partidão vem pelo bem, se liga no desempenho Olhar cada um de igual respeito é a chave da porta Funk real, minha proposta, mas quantos menores estão morrendo assim por um monte de mola Sem tumultuar, deles nós somos a trilha sonora Nós gravamos um clipe, isso aqui é prévia, música nova Antigamente só diziam não, eu estava acostumado Eles falam muito da minha vida, não conhecem meu passado Eu tô colocando a favela no mapa, da revista hoje nós é capa E pra quem era bico seco, hoje toma chandão na taça Ouro maciça é os cordão, elas morrem no coração De transalpe, topique, foguete, semiolo e colo de avião Que pra muitos era brincadeira, só dava risada, o jogo inverteu Com humildade eu consegui, quem dá risada hoje sou eu O respeito é notinho, hoje eu tenho, 100% do meu desempenho Os mané achando que a vida é só filme e desenho O mundo é nosso, graças a Deus, um salve nos inimigos Que um dia eles se arrependam de não terem fechado comigo Cheguei, todo mundo olhou, favela parou Guerreiro de fé sofredor Todo mundo olhou, favela parou Sou mais um vencedor, a gruta sério você tá ligado Que os moleque aqui é zica, a zona rest de SP Vem lá oi do Conquista, é o Yuri mandando ao vivo Se liga parceiro que nós dá strike, o Yuri já mandou Chega a meme, MC Mike Cheguei desse jeito, moleque bolado, aí não treme, hein É MC Mike, tá ligado, mãe, DJ Tank, vem Na gravação mandando, a Vera tentando, o Vilela mandando Na hora tá muito preguisando, tu tá ligado? Então vai escutando, essa é nova Ó, 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 papo de 40 mil que a gente gastou na passada no shopping Lancei uns kit da Lacoste, uns trajes da Oakley, alguns Nike Shocks Papo de 40 mil que a gente gastou na passada no shopping Lancei uns kit da Lacoste, uns trajes da Oakley, alguns Nike Shocks Pra minha mulher, luz e tons, produto do Bom Dia de Princesa Gastando sem moderação, ela viu atração no salão de beleza Maquiagem, cabelunha, decorada, só nessa pancada foi sim Roupas na Armani, na Dolce, Cabana, levou alguns perfumes e brim Só nessa pancada mais 10, mas hoje tô sorrindo a tua Só quero tirar o estresse, dar um conforto bem melhor pra patroa Passei na Lacoste, depois pela Oakley, lancei a tocada Medusa Na loja da Nike, tomo os quatro mola, pra poder combinar com as blusa Dedeira, corrente de ouro, pra fita, cheiroso, pra carrabane E pra estes carna, imigrantes, aquele poçante, o novo Megane Hoje nós paramos tudo, outro conteúdo, meu time incomoda Porque meu dinheiro eu desfruto, isso é papo de kit Nas kit da moda, vale Papo de 40 mil que a gente gastou na passada no shopping Lancei uns kit da Lacoste, uns trajes da Oakley, alguns Nike Shocks Papo de 40 mil que a gente gastou na passada no shopping Lancei uns kit da Lacoste, uns trajes da Oakley, alguns Nike Shocks Beijinho, Fábio DJ Deng, DJ Deng Pesado